Hello, ladies and gentlemen, aqui que fala o Max e bem-vindos novamente a They Are Billions, pessoal. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, é só clicar no izinho que vai estar aparecendo aqui, mostrando no episódio anterior que mostra a primeira missão que a gente fez, o Vale Oculto. E agora a gente tem alguns pontos aqui que a gente pode gastar em comprar novas unidades pras próximas fases ou habilidades. Por exemplo, aqui, a cabana do pescador produz mais 20% de comida. Um que eu gosto bastante é esse Mercenários, que eu começo com um Ranger a mais. Eu acho que esse é muito bom, porque demora um tempinho pra você conseguir ter uma nova Archer e é bom você poder proteger mais o perímetro da sua base logo no começo. Vamos voltar aqui e a gente vai jogar agora o Último Refúgio. O Último Refúgio é uma missão tática. Então você joga apenas com uma unidade e você entra, ou você vai pegando poucas unidades, né? Você não joga muita coisa, você não tem a base pra construir e tudo mais. E eu acho que é interessante mostrar pra vocês. Eu mostrei uma missão, a primeira missão de estratégia, né? Que você vai construindo sua base e tudo mais. E agora eu vou mostrar uma missão tática aqui pra vocês. Olha lá. Esse Recondito Refúgio deve ter sido um dos últimos bastiões a cair. Não se deixe enganar pelas suas pequenas dimensões, pois há muito tempo enviamos dois soldados em busca de seus segredos e eles nunca regressaram. Nosso objetivo é o artefato da missão, o herói deve escapar vivo da fortaleza e a gente pode pegar itens valiosos, são 120 pontos de império e obter tecnologia antiga, 200 pontos. Então esse modo de jogo é bem diferente do modo tradicional do They Are Billions e eu achei interessante a gente jogar uma missãozinha aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando que se vocês quiserem, eu posso fazer episódios maiores, como episódios de uma hora, uma hora e meia às vezes, desse jogo, mas depende aí se vocês estiverem assistindo a série, como eu sempre digo. Quero ver se vocês estão vendo o vídeo mesmo. Vamos lá, vamos entrar aqui, que tá escrito aqui, ó. Acessa os escritórios, a gente entra aqui. E a gente tem só esse herói, tá vendo? Ele é meio lentão, ele vai dando um tirinho de por vez. Tá vendo? A gente tá limpando aqui os negócios, vamos lá. Pronto? E agora a gente pode pegar os itens valiosos aqui. A gente vai olhando, ó, onde tem? Tem um aqui, tem um aqui. A gente vai pegando os pontos extras do jogo. A gente vai procurando onde tá. Tem... a gente pode... vamos pra cima primeiro aqui. Ahn... não tem nada, só tem... Ah, tem! Atira! Ah, droga, tomei um dano aqui do carinha. Mas a gente pode pegar esse item aqui. Beleza, não tem mais nada nesse local. Lembrando que esse aqui é o Kaelos. Se você tá jogando com a menina, você tem outras habilidades nesse momento. É totalmente diferente. Vamos lá. Tem os corredores, aqui tem umas barricadas pra defender a gente. Caraca, o range do Kaelos... Eu tô jogando com a menina no meu jogo. E ele é muito mais... Ele é muito mais... O range dele é muito grande. A menina tem que atirar mais de perto. E ela dá tiros mais fracos. Então, tô... interessante. Vamos ver pra onde vai aqui. Ele é meio lento também. A menina é bem mais rápida. Vamos ver. Ah, aqui estão uns... Vamos pegar isso aqui antes. Isso aqui... Mais ciência. E aqui tem dois soldados que são nossos amigos. Que foram enviados há um tempo atrás, né? A gente leu. Pronto, agora a gente seleciona e a gente anda em grupo. Veio que mais ou menos eles são meus escudos humanos. Basicamente é isso. Vamos vir aqui. A gente pode atirar também aqui, ó. Na... Ali no... No tonel. Ixi, Maria. Olha quantos. Ferrou. Atira. Mata. Mata. Ah! Ok, morreu tudo. Caraca, o Kaelos é muito bom. É muito bom contra... Contra... Muita... Muita concentração de inimigos. Ele é muito melhor que a menininha. Lembrando que a hora que a gente quiser, a gente pode utilizar... O negócio médico e a gente cura todas as unidades de uma vez só. Vamos continuar avançando aqui. Vamos lá. Olha aí. Tá cheio de gente aqui. Vamos matar geral. Vamos atirar naquele barril. Atirando no barril ali. Oh, droga. Não era isso que eu queria. Mata. Mata. Aí. Matou, 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 matou. Beleza. A gente podia simplesmente atirar aqui no barril, ó. Pronto. Explode tudo. Não tem tanto zumbi, mas em algumas outras missões tem um zumbi pra caramba ali em volta dos barrios. Aí você tem que explodir tudo, entendeu? Vamos lá. Vamos limpar essa sala, ó. Sala de controle aqui da base. Sei lá o que é. Vamos lá. Passa aqui. Tem tudo... É tudo corredor. Os corredores são meio complicados nesse jogo aqui. Nessa parte aqui. Porque às vezes não tem tempo de você reagir. Vai, Kaelos. Atira lá embaixo. Aí. Pronto. Foi. Tá cheio aqui ainda. Mata tudo. Matando tudo de boa aqui. Eita, nós. Tá vindo ali. Kaelos, você precisa ajudar, mano. Colocar eles pra atirar ali e o Kaelos pra atirar desse lado. Vamos lá. Vamos ver. Mata. Vamos pegar o Kaelos aqui. Ah, meu Deus. Socorro. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Não tinha visto que tinha mais. Mata. Mata. Beleza. Acabou? Acabou. Vamos pegar isso aqui. Artefato da missão foi pego. Vamos pegar o restante das coisas aqui. Vamos pegar aqui. Ó. Cheguei a 200 pontos de 200 da missão. Faltaram 60. Em algum lugar tá perdido aqui. Será que é isso aqui, ó? Deve ser esse aqui, ó. Vamos ver. Vamos pegar. Pra ver o que é. E 20. Não, falta mais. Tem algum lugar aqui. Tem que pegar. Tem que pegar tudo. Ah, tá aqui, ó. Em cima da mesa o livro aqui. Eu não tava conseguindo ver. É esse livro. Vai, Kaelos. Vem aqui. E pega. Pronto. Pegamos todos. Concluímos tudo. Agora a gente só precisa escapar daqui. Às vezes tem hordas que vêm nesse momento. O jogo realmente vai jogando umas bolas curvadas pra cima de você. Pra você se ferrar nesses momentos aqui. Mas... E se você morrer agora, você tem que começar desde o início. Então tem missões longas. Essa aqui é uma missão bem curta. Tem missões longas que você acaba se ferrando muito. se você não fizer com cuidado, né? Beleza. Vamos sair. Completamos a missão. Muito bem. Mission complete. Mapa completado. Ponto ação de 100. Ok. Ganhamos alguns pontos de ciência que a gente pode fazer upgrades agora. E eu vou fazer mais upgrades. Eu tenho 270 pontos aqui agora. Então eu posso pegar duas coisas se eu quiser. Eu vou pegar a logística, que eu acho muito bom. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Eu posso pegar esses aqui também. Centro de comando. Tem produção de comida aumentada e energia aumentada. Logo de início a gente já tem mais comida. Mais 200 de ouro a cada 24 horas. Legal também. Um sniper no início da missão. Caraca, sniper é muito bom, gente. Pena que ele faz barulho. Não sei se vale muito a pena, porque ele atrai muito os inimigos. Mas o sniper é muito top. É um tiro mata praticamente qualquer inimigo. Vamos pegar esse aqui. Materiais básicos. Eu acho que esse aqui é o melhorzinho que tem. A gente também pode escolher aqui uma habilidade nova para o Kaelos. Nas próximas missões ele vai ter essas habilidades. Como, por exemplo, dano de ataque 40%, aumento da vida, velocidade de ataque e a velocidade do Kaelos em si. Eu acho que eu vou pegar a velocidade de ataque, que ele é meio lentão para atirar. Pronto. Nível 2. Quando a gente passava de nível... Tá vendo a quantidade de habilidade que ele tem aqui? Vamos ver. Vamos ver se a gente continua aqui. Eu vou continuar. Eu vou continuar mais uma missão aqui. Agora eu vou fazer uma missão diferente. Vou para o Prado do Caçador, eu acho. A gente tem que chegar em uma população da colônia de 600 casas. É muita casa que tem que fazer. Mas vamos tentar jogar ela. Vamos fazer essa missãozinha aqui. Vamos lá. Vai demorar um pouquinho mais agora. Esse vídeo eu tinha planejado para ser um pouquinho curto. Mas eu olhei e falei... Puta, eu terminei em menos de 10 minutos a missão do Kaelos. Acho que não vai valer a pena. O pessoal vai falar... O Max estava de má vontade. Então eu vou jogar mais uma missão aqui. Espero que vocês gostem. Tá bom? Deixa eu pausar o jogo aqui. A gente tem uma arqueira maior. Agora a gente vai espalhar. Eu gosto sempre de fazer isso aqui. Pegar uma a cada um e dar uma espalhada para elas explorarem os cantos do mapa. Para a gente ver onde estão os inimigos, de onde vão vir as pessoas. Aqui já tem um. A gente pode deixar uma arqueira aqui atirando. Ó, tem mais bicho aqui. Ou, antes de mais nada, sempre construa as casas do colono que você pode. São três logo do início. Já coloca aqui, por exemplo, um, dois, três. E espera vir os próximos recursos para a gente colocar as primeiras cabanas do caçador aqui. Vamos dar uma vasculhada aqui. Aqui não tem nada. Mas a gente vai ter que patrulhar bastante. E procurar pedra em algum lugar aqui. Vamos ver se eu consigo... Ainda não consigo ter ouro o suficiente para fazer a antena Tesla. Mas a gente pode construir mais casa de colono já para ganhar mais ouro. Da próxima vez. Ó, tem pedra aqui que a gente precisa para construir o negócio para ter arqueira suficiente para limpar a área. Vamos limpar isso aqui. E fazer um patrulhamento para cá. Sei lá. Vou ver o que eu faço aqui. Tem que sempre estar de olho aqui no minimapa também. Porque se tiver algum bichinho vindo devagarinho e encostar na tenda, uma tenda explode, aparecem zumbis, vai em outras tendas e começa a ser uma destruição massa que você perde o nível se você não prestar atenção nisso. Então eu vou começar a patrulhar esse ponto. Eu vou patrulhar daqui até aqui com uma arqueira. Então ela vai... Ó, sempre que encontrar algum zumbi, ela mata. E aí ela continua o seu percurso. Eu vou fazer a mesma coisa com essa. Eu vou patrulhar daqui até aqui. Assim, ela encontrar, ela elimina os zumbis. E a gente pode construir mais casas de colono agora para ganhar mais. Porque a gente tem que chegar a 600 de população. Bom, nesse momento a gente está com 26 de população. Ou seja, é muita coisa que a gente tem que fazer ainda. Vamos pegar um pouquinho desse ouro e juntar um pouco agora. Eu preciso fazer uma serraria. Vou fazer por aqui para a gente pegar a madeira. A gente está olhando tudo aqui para ver até onde vai. Uh, tem um zumbi rápido aqui. Tem um zumbi rápido, vamos matar ele logo. Vai tomar dano. Vamos afastar. Ok. Preciso dar um pause. Vamos colocar uma torre para a gente avançar para esse lado. E vamos construir... Ah, eu não tenho. Custa 300 de ouro. Vamos cancelar isso aqui então. E a gente constrói primeiro a madeira. Porque eu preciso de madeira. Urgente. 9. Tem um lugar melhor? 7. Uh, não tem. Acho que 9 é o melhor lugar que eu vou conseguir agora nesse momento. Mata. Aê, matou. Tá, eu posso fazer a proteção daqui aqui, ó. Fazer uma patrulha daqui até aqui. Fica patrulhando esse ponto. Patrulhando esse ponto. Aqui alguém precisa patrulhar também. Tá vindo mais inimigo pra cá. E essa aqui vai patrulhar daqui até aqui. Vou fazer uma patrulha maior com essa aqui, ó. Vou fazer assim. Uma patrulha maiorzinha. Vamos ver se ela encontra muitos inimigos pra cá. Encontrou um aqui. Tá ótimo. A gente tá sobrando dinheiro agora. E a gente não tá fazendo nada com ele. A gente precisa construir. Vamos construir aqui pra esse lado. Vamos construir pra cá. Pra pegar esse ponto. E vamos expandir. Eu não tenho mais dinheiro. Tá bom. Vamos juntar mais madeira agora. Esse ponto aqui tá meio zoado. Porque tá cheio de zumbi aqui. E eu não tenho como ver tudo. Então eu vou colocar pra patrulhar. Como eu não tenho em construção pra cá. Vou pedir pra ele patrulhar aqui, assim, ó. Daqui até a linha de trem. Fica patrulhando nesse ponto. Assim a gente vai eliminando toda essa galera aqui com o tempo. Ok. Avançamos mais. A gente pode agora construir mais lugares pra pegar comida. Aqui. E aqui. 18 cada lugar. Tem algum aqui atrás que eu posso colocar? Não. Posso colocar ele aqui, assim, ó. 15 nesse ponto. E a gente agora pode construir mais casas de colono. A ideia é sempre ir expandindo a casa de colono o quanto você puder. Pra gente poder ter bastante... Eu não posso construir mais nada? Por quê? Porque acabou... Ah, tô sem comida. Tá bom. Deixa eu construir a comida, então. Uma outra coisa que eu quero também é pegar madeira pra construir a mineradora. E a gente correr pra ter a parte militar. Porque tem muito espaço nesse mapa. E a gente precisa se proteger aqui. Vamos construir um outro negócio de madeira também. Uma outra serraria aqui, ó. 13. Boa. Vai pegar 13 mais 9. Aí a gente vai ir acelerando a produção de madeira também. Construir mais casas de colonos aqui. Vamos avançar e fazer um monte aqui. O máximo que der nesse momento. Pronto. Tem espaço pra mais duas, mas eu tô sem comida. E a gente já construiu tudo. Precisa expandir a parte de comida agora. A gente tá até se protegendo bem. Eu tô com medo dessa parte aqui. De vir gente aqui, ó. Entrar por aqui. Mas eu tô de olho. Eu vou trocar um pouco. Eu vou avançar um pouco essa arqueira. Vou falar pra ela passar até aqui. E até aqui. Segurando o shift a gente consegue fazer duas rotas de proteção. O problema é que ela vai até lá esse fundo. Aqui tem bastante zumbi provavelmente. Vamos juntar mais madeira aqui. Pra gente poder construir a mineradora. Pra gente focar em fazer mais arqueiras aqui pra proteção. Ó, vocês podem ver que tem algumas tendas aqui que tão inativas. Comparado com essa que tá ativa, né? É porque ainda não chegou o trem. O trem traz os colonos novos. Então a gente constrói as tendas. Mas elas só ficam ativas quando chegam os novos colonos aqui. O trem chegou na estação. Lotou aqui as pessoas. Aumentou a quantidade de colonos, entendeu? A gente tem que ir fazendo dessa forma. Vamos expandir mais. Eu preciso expandir mais a área. E eu preciso de mais energia também. Não presta atenção. Eu preciso de mais energia. Aí você pode falar. Pô, Max, mas os zumbis estão lá parados. Não precisa ter tanto medo, né? Só que assim, de tempos em tempos. O jogo tá mandando os zumbis avançarem. Um ou outro vai avançando. Então com o tempo você acaba se ferrando. Por causa que você fala. Mano, tá vindo muito zumbi aqui. Tô me perdendo, não sei o quê. Então começa a ficar complicado. Começar a avançar as torres Teslas. Pra expandir mais a base. Talvez até fechar aqui com madeira. Com um bagulho de madeira, né? Um portão de madeira. Mas é pra gente se proteger melhor. Vamos construir também mais casas de colonos aqui que a gente não construiu. A gente pode até descer um pouco mais aqui. Construindo mais e mais casas de colonos. Tá. Acho que agora a gente já pode construir também isso aqui. O campo de treinamento. Boa. Vamos construir. Ah, eu posso construir aqui. Beleza. Constrói aqui. Primeiro lugar. A gente vai ter mais e mais arqueiras agora. Vai lá, arqueira. Pode tá vindo bicho por aqui e você não tá vendo, mano. Vai, avança pra cá. Tá vindo um cara ali. Droga. Rápido. Manda esse aqui pra cá. Abandona esse aqui e vem pra cá porque vai perder. Quando chegar na metade... Não! Aí, já perrou tudo. Filho da mãe. Ok, avança. Mata esse aqui. Vai. Oh, meu Deus. Tá vindo outro. Tá vindo mais. Pera, para tudo, para tudo. É emergência. É emergencial total. Tá vindo muitos. Tá vindo muitos. Fá. Tá vindo muitos. Rápido. Mata. Fá. Mata. Ok, ok. Desvia. Tem que fazer um micromanagement aqui. Mata. Deixa eu colocar um micromanagement aqui. Sai. Ferrou tudo aqui, gente. Veio um monte de uma vez. Deixa eu dar uma olhada. Tá tudo sobre controle. Vamos vir pra cá. Junta esse com esse. E vamos lá eliminar agora o restante dos zumbis aqui. Dos corredores. Mata. Oh, meu Deus do céu. Esse jogo é muito tenso. Porque um errinho, você se ferra muito. Aqui tem muitos corredores que vieram para defender essa casa que está infectada agora. Tentar eliminar essa área com esses quatro. A gente vai trazendo mais arqueiras aqui. Eu preciso construir mais um negócio militar. Vamos construir um bagulho militar aqui. Eu preciso de uma arqueira para fazer o patrulhamento aqui, ó. Senão a gente vai acabar morrendo. Ah, tem uma aqui no meio do negócio. Vamos deixar ela protegendo aqui, ó. Tá vindo? Tá vindo um zumbizinho aqui. Esse maldito tá vindo. Devagar e sempre. Vamos aproveitar e construir aquilo que eu falei. A gente coloca dois negocinhos assim de madeira, ó. Assim eles não conseguem bater de primeira na casinha e acaba dando problemas. Olha aqui, ó. O zumbi quase chegando aqui. Por isso tem que estar sempre olhando no minimapa. Quando tá aparecendo um pontinho vermelho perto da cidade, ó. Safadinho. Tava entrando aqui. Todo na espreita esse malandro. Pronto. A gente tá indo bem. A gente não tá dando problema. Tem que atirar mais. Oh, meu Deus. Mata logo esse bicho. Pronto. Matou. E a gente tem mais um. Eu quero construir mais um ainda desse aqui. Eu acho que eu vou construir mais um. A gente precisa de mais campo de treinamento, cara. A gente precisa ter bastante produção de arqueira. Assim que tiver um exército de arqueira, a gente tá bem. Vou deixar uma unidade só patrulhando aqui. A gente vai pegar essas unidades e vai começar a avançar nesse ponto aqui. Ver se eu consigo eliminar rápido esse grupo de zumbis aqui. Caraca, eu tô com madeira estocada. Eu preciso construir mais. Construir mais um negócio de energia. Ele cabe aqui. Cabe. Vamos consertar. Essa casinha tomou dano. Eu nem sei por que ela tomou dano. Ah, ela tomou porque tomou umas porradinhas. Tá bom. Caraca, tá tomando dano. Aonde? Para de tomar dano, filha da mãe. Oh, não. A colônia tá sobre ataque. Rápido. Tem que matar isso aqui. Paca. Volta. Volta todo mundo que isso aqui vai ser problemático. Isso aqui vai ser problemático. Vai estourar. Não. Não, 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 não. Ataca tudo, ataca tudo aqui. Tá maluco? A gente vai perder. Não. Não. Ah, não. Calma. Mata, mata, mata. Matou. Matou tudo. Caraca, eu não acredito. Deixou um passar aqui e eu nem percebi. Filha da mãe. Volta. Mais arqueiras, mais arqueiras. Faz mais arqueiras. Beleza. Põe uma arqueira aqui. Mesmo com o patrulhamento, um escapou esse safado. Vamos avançar pra cá. A gente precisa estabilizar isso aqui. Vou colocar um aqui pra construir de comida. Vou colocar um aqui pra construir de comida. A gente continua avançando pra esse lado. Caraca, mano. Que tenso. Pera aí. Deixa eu colocar isso aqui. Assim. Beleza. Isso aqui. Patrulha. Patrulha aqui, ó. Isso. Patrulha mais pra dentro. Oh, unidade de sobre-ataque. Ok. Ela vai matar. Ela vai matar. Ela vai matar. Pronto. Matou. Beleza. Cadê? Tem mais unidade aqui. Tem um... Mano, tem um zumbi aqui. Não sei se você tá vendo. Ele tá bem perto. Vamos, por favor, matar ele? Hã? Que tal? Que tal a gente matar esses zumbis que estão aqui muito perto? Meu Deus do céu. Tá vindo muito zumbi agora. A gente tá com um bom exército, mas tem muitos... Afasta um pouco. Tem muitos zumbis vindo correndo atrás de mim aqui. Vamos eliminar tudo. Mata. Ah! Não! Tem um soldado aqui. Tá tudo bem. Ele tá tomando um pouquinho só de porrada. Tá tudo bem. Continua patrulhando. Vamos lá. A gente tá conseguindo eliminar. Tá conseguindo eliminar. Boa. Ok. Eu tô com bastante comida. A gente pode continuar a expansão das nossas casas de colono aqui. Vou colocar pra cá. Construir aqui algumas também. Não sei se é a melhor coisa a se fazer, mas eu vou colocar um pouquinho de madeira. Já que eu tenho bastante madeira, vou construir aqui um muro de proteção, de contenção aqui dessa galera. Pronto. Pra se proteger melhor esse povo aqui. Eu tô gastando ouro construindo mais e mais arqueiras. Tem bastante... A gente tá com um exército enorme aqui de arqueiras. Vou continuar avançando com elas agora aqui. Pra gente coletar também esses recursos. E a gente conseguir eliminar essa área e não se preocupar mais com ela. Ok. Eles tão atacando as defesas da colônia. Mas agora a gente pode se proteger melhor aqui. Fazer pra ela fazer esse percurso. Assim ela fica se protegendo dessa área aqui. Ó, a gente tá indo bem aqui. A gente tá limpando geral. Tá chegando bem perto os zumbis, mas a gente tá conseguindo eliminar todos. Tem bastante arqueira, então... Opa! Unidade sobre ataque. O que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela tá um pouquinho danificada essa unidade aqui, porque eu tomo muito dano já. Meu Deus do céu. A gente tá meio cercado já. Tá vindo de todos os lados aqui. Vamos lá. Se protejam todos os dias. Cada um cobre as costas do outro. Essa aqui é a nossa unidade de limpeza, né? Pra gente avançar cada vez mais. Vamos vir pra cá e pegar esses recursos. Mata geral aqui. Vou colocar uma torre aqui. A gente vai fazer uma parede aqui também. Assim a gente pode construir tudo pra esse lado aqui. Tem mais uma coisa que eu posso fazer, que eu posso construir mais coisas de comida nesse ponto. E nesse ponto a gente vai construir também aqui um scratching post. E a gente coloca um negocinho aqui, ó. Pra eles não baterem aqui, porque eu não tô enxergando direito esse ponto do mapa. E a gente vai continuar avançando. Caraca, esse carinha tá apanhando, hein? Esse aqui de baixo. Eu não sei por que ele tá apanhando tanto. Ele não tá percebendo que tem inimigos indo? Ah, mano, você tá de zoeira. Que vai aparecer um zumbi aqui e vai destruir o negócio. Atira, atira, atira. Atira aqui. Fica na frente, fica na frente. Ah, não, ela vai destruir. Sai, sai. Calma, para. Para tudo. Volta. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Põe essas arqueiras pra cá. Pra defender. Fica dançando. Dança. Dança enquanto chega o reforço. Meu Deus do céu. Tem muita gente vindo. Tem muita gente vindo. Mata. 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 Oh, não. Vai morrer uma arqueira. Rápido. Oh, droga. Destruiu tudo aqui. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Tá caindo tudo aqui. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. É, vem você pra cá. Vem você. Vem você aqui. As arqueiras vão morrer. Vão morrer. Vão morrer. Desvia. Ok, matou. Elimina. Caraca. Eu não acredito que a gente quase perdeu. Filha da mãe. Reconstrói, reconstrói, reconstrói. Reconstrói tudo. Caraca, aqui tá produzindo mais bicho. Aí, pronto. Esse aqui é o 2. Meu Deus, tá vindo gente correndo aqui agora. What the hell? Meu Deus! Eu vou perder. Eu não acredito que eu vou perder. Vocês estão vendo aqui? Eu não sei como é que entrou aqui. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que tentar deletar o que não tem zumbi perto. Pra gente não perder. Porque tá vendo que tem zumbi perto? Eu não posso destruir isso aqui. Então eu vou ter que destruir isso. E trazer toda aquela equipe pra cá. Pra vir defender isso aqui. Ah, não. Por favor. Mata. Mata tudo. Vem. Vem. Defesa. Precisa vir aqui defender. Rápido. Rápido. Mata. 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 Eu sei. Tá cheio de zumbi. Tá cheio de zumbi. A gente perdeu todas as arqueiras ali. Constrói mais. Eu não posso construir que eu tô sem... Meu Deus do céu. Põe as arqueiras pra apanhar. Não tem jeito. Põe as arqueiras pra apanhar. A gente tá tentando se defender. Não. Se defende. Não para de sair coisa aqui. Vai. Vai. Aê, beleza. Limpa. Limpa. Não para de vir, gente. Não. Perdi aqui em cima. Eu não tinha visto. Não. Não. Eu não acredito, cara. Eu falei pra vocês que isso aqui era muito problemático. Não tem como parar. Ah, não tem como parar mais. Não tem como parar, gente. Ferrou tudo. Ferrou. Ferrou tudo. Não tem como parar isso aqui. É muito zumbi. Eu não tenho o que fazer. Eu falei que um zumbi. Um zumbi. Elimina tudo. Eu falei, cara. Esse jogo é muito tenso por causa disso. Ah, mas ficou uma boa... É, ficou um bom vídeo aqui. Olha, já acabou tudo. Olha o que aconteceu. Um zumbi. Um zumbi fez um, que surgiu vários, surgiu vários, e aí perdemos a colônia toda. Não tem o que fazer mais. Foi por um ato de não prestar atenção. Acabou perdendo aqui a fase inteira. E tem que recomeçar da onde? Do início. Não tem o que fazer. Tem que começar do início. Essa aqui é a dureza desse jogo, cara. Mas é isso aí, pessoal. Perdemos aqui. É uma boa demonstração, esses vídeos aqui, de como o Dare Billions é tenso. Porque você pode simplesmente perder tudo com apenas... Se você deixar ele prestar atenção um minutinho, você pode perder tudo. Missão falhada. Caraca. Então é isso aí. Lembra de deixar seu like aqui se você gostou do vídeo. Se você não gostou também, chegou até aqui, deixa o dislike. Então, sei lá, faz o que você quiser. Tá bom? E coloca também aqui no comentário se você quer que eu continue com a série. Eu tô vendo que a galera tá assistindo mais depois de um tempo. Muita gente provavelmente não vai ver esse vídeo. Vai ter menos views do que o anterior. Mas se tiver bastante tempo assistido, eu trago mais pra vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Vamos sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!